Se não fosse a minha mulher, a dona do salão de beleza já tinha falido. É que ela é um pouco fraca de feição, né? É, não é? É, não é? Mas na régua do salão se pede, se beleza fica feia do mesmo jeito, né mamãe? Pede na rural, não pede feio, não. Luna, não, é igual a pessoa por lá que eu conheço. É, o povo feio. É, é porque a beleza é da mamãe interior. Por isso que eu vou, na interior, por isso que eu vou ouvir ela pelo aviso. Atenção, vou ligar, mas não sei se eu ligar, gata. Diretamente aqui de Fortaleza, no Ceará, é o Ceará Music. A gente tá aqui, é um vivo, pra todo o Brasil. Claro. Só pra você ver, vai ter NX, Zero, Pinto, Capão no Sol, Nath Hood, Biquinho Cavadão. Tá cheio de gato e raça. Prés, não rica. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bem. Ei, André, tá aí, tá? Quem tá falando? Ei, chama aí André, por favor, que o povo chama de dedé. Não, meu filho, aqui não tem dedé, não. E cadê a Helena, tá aí? Não, também não. E cadê o Osto Cleito, tá aí? Aqui não tem, não, esse povo, assim, por esse nome, não. E Tatinha, tá aí o filho dela? Não. Pois chama aí Marluça, a dona da casa, porque o senhor não quer chamar as pessoas. Mas, meu amor, a dona da casa sou eu. E cadê a Helena? Ela não mora aqui nessa casa, não. E Batina? Também não. E por que a senhora não quer chamar as pessoas? Por que que não existe esse? E o que que a senhora ganha com isso, o que é? Ah, você quem sabe, né? O que que você tá ganhando, mandando chamar as pessoas sem ter essas pessoas aqui. Ah, você fica escondendo as pessoas aí, não quer chamar? Oxê, escondendo sem ter essas pessoas aqui. Ah, porque aí você não chama o Osto Cleito, você não chama o Abraão, não chama a Helena, como é que pode? Eu não tô nem sabendo quem é essas pessoas que você tá mandando eu chamar. Eu acho que você tá sequestrando essa casa. Esses pessoas devem estar tudo escondidos aí dentro, né? Pode ser, dentro de sua c**** também. Ah, se alguma coisa assumir daí, eu vou dizer a totinha, viu que você pegou? Olha, seu pilantra, tu não tem o que fazer, não? Vai trabalhar, vagabundo. Ai, o respeito, cadê? Você é quem tá faltando falta de respeito, seu pilantra. Tu pelo menos tá dando água a esse povo sequestrado. Ai, vai, a c**** que pariu, seu porra. Diga quanto é o resgate. Não tem o que fazer, não, que fica com troca pras casas. Você tá quanto de resgate? Vai trabalhar, seu vagabundo. Eu vou dizer a polícia que você tá sequestrando o povo, viu? Vai, seu porra. Pois chama o Roberto Carlos aí. Ai, trabalhar, bicho vagabundo. Tanta pessoa não quer chamar ninguém, hein? Vai, churma as bestas. Chama o povo aí, chama. Pilantra. Hein? Banguido, malandra. Ei, se no mínimo tu tá deitado no sofá com os pés em cima da mesa, né? Vai, p**** que pariu, seu papelão da p****. Sai da casa do povo. Ai, meu Deus do céu. Essa foi lógica. Essa foi torreira.